Hoje quero ver você aqui, não é pra te perseguir, quero a pena é te falar. Mas espero que você me compreenda, tudo isso não é lenda, é amor para te dar. Mas eu sinto que no lado do meu peito, uma dor que não tem jeito, só você pode curar. Mas pode me chamar até de chiclete, que isso não me compromete, pois eu nasci só pra te amar. Olha, aqui foi Sesmaria de Manuel Borba Gato, tem a carta de Sesmaria dele, né? O governador doando a ele, essa Sesmaria, que ia do Rio Paropeba até a Cordilheira do Itatiaio Sul. Então toda a região, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Chuatuba, Mateus Leme, até Itatiaio Sul, era Sesmaria do Borba Gato. E o objetivo de vir pra cá, segundo a carta, era pra criar gado, pra praticar agricultura e também pra mineração, pra procurar ouro, né? E ele encontrou ouro na região onde hoje é chamado de Brejo, que atualmente pertence ao município de Igarapé. Mas na época era uma região só. O nome veio do santo, o primeiro santo que colocaram aqui numa capelinha, sabe? Onde é o cemitério hoje. Eles construíram a primeira capelinha lá e o padroeiro era São Joaquim. E Bicas é porque nas imediações ali do frigorífico, do cemitério, tinha várias bicas d'água, que era usado pra lavar o cascalho e extrair o ouro. Então ficou São Joaquim de Bicas. O nome da religiosidade e o trabalho na mineração deu origem ao nome da cidade. Eu nasci mesmo ali perto da igreja, sabe? Assim, perto da igreja ali. Eu fui nascida e criada ali. Então, quando eu era, como dizia, minha infância ali, foi assim, eu estudava ali naquela escola, né? Do centro ali, perto da igreja. E morava por ali, muitas crianças, muitos amigos, tudo ali, a gente brincava tudo por ali mesmo, as pracinhas ali. Era muito bom. As nossas brincadeiras eram muito precárias, né? Então, eu brincava muito com a minha irmã, a Lena, era mais velha que eu. E a gente brincava no quintal. Nossa casa tinha um quintal muito grande, com muitas frutíferas, né? Então, a gente brincava de casinha. No quintal mesmo, debaixo das laranjeiras, sabe? Era a brincadeira mais comum entre nós naquela época, brincar de casinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia-volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me desce era fino e se quebrou. O amor que tu me tinhas era um pouco e se acabou. A gente brincava muito, aí brincava, passava anel, escondia o anel, ficava passando muito. Os dois deixavam o anel, né? Na mão de uma pessoa. Quem a gente queria, deixava o anel lá. Aí depois tinha que adivinhar com quem estava aquele anel. Era muito gostoso, muito tempo. Muito tempo de infância, muito bom. Tem a Casa da Memória. A Casa da Memória é um museu organizado pela Secretaria de Cultura e que tem a exposição de vários objetos. Ela é permanente, fica ao lado da Igreja Matriz. Olha lá, tem umas peças da banda de música daqui. Centenária, né? Que foi há muitos anos. Tem umas peças antigas, muito bonitas, né? Da primeira banda de música daqui. Terminando o amor, sofre o coração Peito sufocado, na desilusão Mas eu espero um dia Quando eu te encontrar Seu corpinho lindo Eu quero abraçar Vem meu amor, vem cá Junto comigo chora Eu estou sofrendo E você também Nós dois juntinhos Nós seremos felizes Somos apaixonados O destino que Também é minha Eu que escrevi Comecei com 11 anos Para ajudar em casa Comecei a trabalhar com 11 anos Para ajudar em casa Comecei guiando boi Arando terra Para arar terra, né? E carreando Puxando milho Da roça Puxando lenha Do mar Tirando lenha do mar Para fora Para pôr no depósito Para caminhão pegar E aí foi minha vida Foi isso aí Meus pais plantavam Milho Arroz Feijão Canavião Mandiocó Café Então meu pai Comprava o sol E o queroseno O resto tudo Ele Eu coia tudo E eu de menino Eu lombotei muito Na roça Com ele também Também muito Na roça Embaixo de chuva Sol Com ele Aí nesse Chegaram para almoçar Eu estava cantando Eu senti que eu estava sozinha Quando ele chegou Que eles viu Aí um deles falaram Olha Já descobri Quem vai ser a Verônica Aí Ele falou assim Vai ser você Eu falei assim Aí eu fiquei assim Doce o que era Para que era e tal Aí ele falou Você vai ser Amanhã Vou levar você em garapé Você vai aprender Com a Verônica de lá Para nós fazer uma festa Bem bonita Que está faltando A parte da Verônica Que é muito importante Na festa Aí Me levou lá Me levou lá no outro dia E a menina pegou E me ensinou Sabe Escreveu para mim lá Me ensinou assim O tom mais ou menos E eu vim para casa Na mesma semana Voltei E fui treinar Treinando aqui Treinando E depois eu cantei Na hora Da reação Eu fui cantar Si es dolo Similis Signo de dolo O bairro Recreio do lago Por ter esse nome Devido a duas lagoas Por causa do lago Aqui do Recreio do lago Era um bairro Por causa da lagoa Que o Socleber Esse do que faz Carro de boi Que não sei o que ele era na época Se ele era plantador de horta Aí ele resolveu fazer o lago Aí fez duas lagoas Farofa Farofa é um lugar muito bonito É um lugar muito pequeno De família muito tradicional As famílias lá Pessoas muito simples Que vivem a maioria da agricultura Mas que tem um vínculo muito grande Porque tem muito grau de parentesco Muitos laços de parentesco São pessoas muito amáveis na região E que cultuam muitas tradições ainda Então é um recanto de São Joaquim de Bicas Muito apreciado por todo mundo Um lugar muito bonito Eu não sei bem por que Farofa Esse nome de Farofa foi Foi inventado Porque aqui toda a vida Foi na Sala da Paz Aí eles colocaram no Farofa Então por que eu não sei Um fazendeiro que existia aqui Falava meus avôs Que um fazendeiro Que ele era português Então se chamava ele de Antônio Farofa Aí faleceu A fazenda foi dividida E o nome de Farofa continua Tem duas versões que eu sei A primeira versão É que passava Naquele tempo das tropas Tinha os ranchos das tropas E aqui Nesse lugar aqui Era o rancho Porque eles comiam a Farofa Que carregava Agora Alguém da outra versão De que foi um Antônio Farofa Que tinha a fazendeira aqui Então eu não sei certo Qual é a versão certa Farofa Que é um distrito aqui Chamado Nossa Senhora da Paz É conhecido como Farofa É conhecido como Farofa E tem duas versões Tem uma versão Que fala que as primeiras famílias Que moraram lá Tinha esse sobrenome De Farofa E a versão Que é mais conhecida É que lá era a parada dos tropeiros Que iam na região de Ouro Preto Paravam lá Era um ponto de encontro E que a alimentação deles Na maioria das vezes Era Farofa Eu era garoto Meu pai Assentou um gerador Que eu fui criado Mexendo com máquina de café Com lavoura de café Com moinho muito bom Trocava fubá com as pessoas E meu pai Botou um gerador Lá no moinho Tocada a água E comprou um rádio Ah Aquilo era uma beleza Os vizinhos Vinha tudo Para assistir rádio Eu só ficava Aborrecido Porque é o seguinte Tinha que desligar o moinho Para poder Ligar o gerador de luz E quando chegava Terminava o repórter Que meu pai Interessava Escutar o preço De café Eu só podia Dar esse pedido De botar o moinho E moer Mua o milho Durante a noite Depois do repórter Aí ele foi Com a muralha Trouxe as cachutinhas E os cachutinhas Fala demais Ele fala umas coisas Bonitas Mas como é que liga A gente tem energia Ficou lá um punhado de dinheiro Ela não falou nada Ele levou isso Chegou lá onde Eu compro Ele levou com a chutinha Que eu falo Mas lá em casa Eu não quis falar nada Aí ele O povo falou Mas lá tem energia Energia? O que é isso? Não sei não Não sei o que é energia Não tem que Cende uma lâmpada em cima Liga aí Não Lá é a querosena É a lamparinha Então não tem como eu falar Amém E dos seus olhos Vi quando caíram Lágrimas de dor Por compreender Que chegou o fim De um grande amor Dei meu adeus Pra aquela mulher Que foi minha vida E do seu dedo Eu tirei a aliança Que eu ni o nosso amor Saiu chorando Na sombra da noite Desapareceu Desenho de ida Seguindo o caminho Que o mundo lhe deu E do seu dedo